Já está disponível em postos de saúde de todo o país o medicamento 3 e 1 para o tratamento de pacientes com HIV e AIDS. O medicamento deve beneficiar 100 mil novos pacientes com a doença. Atualmente existem no país cerca de 734 mil pessoas infectadas com HIV e AIDS. 80% delas foram diagnosticadas. De Brasília, Leandro Alarcon.